Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva e o nosso tema de hoje é o pensamento e os sentimentos dessa pessoa por você. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir quais são os pensamentos e quais são os sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje. Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá? Tá? Lembrando a vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Quero mandar um alô pro pessoal lá do patrocínio, pessoal do Ceará, pessoal de Fortaleza, Salvador, Bahia, Campinas, Presidente Prudente, São Paulo em peso participando, né? Vamos pra nossas opções. Opção 1, Inhansã. Opção 2, Xangô. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, Ogum. Opção 4, Nanã. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá pessoal? Você vai fazer a sua escolha e vamos juntos descobrir aqui quais são os pensamentos e quais são os sentimentos dessa pessoa em relação a você, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Vamos com a opção número 1. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, a opção número 1 é a Poderosa Inhansã, pessoal. Mentaliza a sua situação. Traz a sua energia pra cá. Traz a energia da pessoa pra cá, que você quer saber. E vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Um beijo pra todo mundo que está aqui, ó. No canal da Coruja, canal Enigma do Oriente, tá? Gratidão, gratidão, gratidão a vocês. Muito obrigado mesmo. Vamos aqui na opção número 1. A opção da Inhansã. Pensamentos dessa pessoa e os sentimentos dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, tá? Mentaliza, por favor, a pessoa que você quer saber. Lembrando que a opção 1 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano, tá bom? Canal Enigma do Oriente é o seu canal de tarô. Muita gente elogiando o canal, muita gente gostando. Muito obrigado, tá, pessoal? Vamos descobrir aqui quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Quem escolheu a opção número 1? Pensamentos dessa pessoa em relação a você. Sentimento dela por você. Pra você que escolheu a opção número 1 aqui, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Essa pessoa aqui, o pensamento dela, é um pensamento de ter vitória ainda com você, de ter movimentação favorável pra poder conversar com você, pra poder acertar alguma coisa que possa sim estar errado. Essa pessoa ainda tem desejos por você, e ela deseja conquistar você novamente, ou, pra quem está junto, conquistar você todos os dias. Por quê? Eu vejo essa pessoa tendo notícias favoráveis e trazendo notícias favoráveis pra você. É um amor retribuído aqui. Essa pessoa tem esse desejo, tá, gente? Pra quem está separado, essa pessoa hoje reconhece que você é uma pessoa importante na vida dela, tá? E com isso essa pessoa fica em conflito. Por quê? Provavelmente algumas pessoas aqui estão separadas. E isso atormenta essa pessoa, tá? Saber que você é uma pessoa que ela ama, que ela deseja, e por algum erro, ela realmente possa ter jogado isso fora. E pra quem está junto, essa pessoa hoje reconhece a importância de você na vida dela, tá? É uma pessoa que realmente sabe que você tem uma grande importância na vida dela. Essa pessoa aqui sabe hoje, na linha de pensamento, que ela tem que tomar uma decisão. Eu vejo ela tomando coragem e tendo determinação pra tomar essa decisão, tá, gente? Vejo aqui que essa pessoa pensa em te surpreender eu vejo ela tomando uma posição, ela tomando uma iniciativa e decidindo por alguma coisa que ela tenha que tomar uma atitude. Ela vai se decidir, tá? Ela tá reavaliando toda a situação pra tomar uma decisão referente a você. Ela já pensa nisso e ela vem planejando isso, tá? Pode esperar que essa pessoa está em planejamento. Na linha de pensamento ainda, essa pessoa está sofrendo, tá? Hoje, hoje, ela sabe que tem que fazer uma escolha. De novo, fala de uma decisão que ela tem que tomar, tá? E essa pessoa tem um certo remorso por algum erro que ela possa ter cometido a você. Na linha de pensamento, ela está pensando em tudo isso. E essa pessoa aqui também, ela está pensando em se comunicar com você pra falar de uma possível decisão que ela possa ter tomado. É uma pessoa hoje que ela está com muita clareza. Essa pessoa te vigia, vai te procurar e vai te mandar mensagem, tá? Realmente pra te falar de alguma decisão que ela está tomando. Uma atitude ela vai tomar e ela vai vir até você para comunicar essa atitude a você. Essa pessoa hoje, ela vibra a resolução. O pensamento dela é um pensamento de uma pessoa que quer resolver alguma situação. Na linha de sentimento, o que essa pessoa sente por você? Bom, essa pessoa hoje, ela está no racional, ela está buscando um equilíbrio pra vida dela e nesse equilíbrio tem a ver com os sentimentos dela, tá? Ela não consegue te esquecer, não consegue se desligar porque vocês têm uma ligação, uma química muito forte. Tem alguma coisa kármica na vida de vocês aqui, tá? Com isso essa pessoa não consegue realmente tirar você da mente. E na linha de sentimento, essa pessoa tem sentimentos por você, tá? E de novo, sai que ela vai ter que tomar uma decisão movida pelos sentimentos dela. Eu vejo você sendo beneficiada ou beneficiado por alguma decisão que essa pessoa vai tomar, tá? Essa pessoa hoje, ela está vibrando uma honestidade muito grande com ela mesma. Por isso ela vai tomar uma decisão, tá? Aonde você vai realmente gostar muito, tá bom? Essa pessoa vai ser justa. E essa decisão vai ser tomada com rapidez. Não é uma decisão que vai demorar. E eu vejo com a decisão que ela vai tomar você tendo um certo sucesso, tá? Eu vejo uma rápida evolução da decisão que ela vai tomar trazendo uma mudança positiva pra você. Aonde vocês vão conquistar o objetivo tão esperado. Você que está escolhendo, você que está vendo essa tiragem escolheu a opção número 1, tá? E eu vejo aqui realmente o início de uma paixão, o início de um romance de novo com essa pessoa para a maioria das energias. Lembrando que são muitas energias, não tem como combinar com todo mundo. mas para a maioria das pessoas, essa pessoa e você realmente vão ter uma reconstrução aí, tá? Vai ter envolvimento ainda entre vocês. Se vai ser algo sólido, não diz. Mas que você vai ter a oportunidade ainda de ter algo com essa pessoa, você terá. Por quê? Porque a roda gira, pessoal. E vem movimentação. A roda significa o quê? Quando você está por baixo, logo ela vai girar e você vai para cima. Então, quem vai dar as cartas agora é você. Essa pessoa vai vir no seu caminho e você que vai decidir o seu ciclo com ela novamente, tá? Eu vejo o destino movida pela atração kármica, pelas vidas passadas que vocês tiveram, você dando as cartas, você realmente tendo a resolução e você que vai decidir o quê que você quer referente a essa pessoa. Uma coisa eu digo, você estava embaixo e agora você vai para cima e você que vai decidir o quê que você quer. Se quer um novo amor ou se quer essa relação aqui. Está muito claro isso. Na linha de sentimento, você que vai dar as cartas, essa pessoa vai voltar na sua mão, tá? Para a maioria das pessoas aqui. Eu vejo aqui que essa pessoa está pensando muito em você, chega a sugar você. E hoje, ela tem um arrependimento muito grande e volta aqui na sua mão para você realmente decidir o que você vai querer, tá? Esses são os pensamentos e os sentimentos dessa pessoa em relação a você. Epa, rei, Ansan! Lembrando, não combinou com a sua realidade, assista ao outro montinho ou faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Jogamos buzio, estarou e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa. Opção 2 é do nosso querido Xangô. Eita, pai, Xangô, vamos lá. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, qual são os pensamentos dessa pessoa e os sentimentos dela em relação a você aqui do montinho número 2. mentaliza essa pessoa. Traz a energia dela para cá. Vibra, vibra o pensamento nela agora, tá? E vamos juntos descobrir quais são os pensamentos e os sentimentos dessa pessoa em relação a você. Tá bom? Quem está gostando dessa tiragem aí, coloca o coraçãozinho aí nos comentários. Diga a cidade, o estado, o país que você está falando, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva de Niterói para o mundo, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal, tem ativado o sininho. Gratidão a todos vocês por estarem participando do canal, tá bom? Vocês são espetaculares. Opção 2 é a opção do pai Xangô. Vibrou a pessoa, pensou na pessoa? Então vamos nos dar continuidade. Então, pessoal, quais são os pensamentos dessa pessoa aqui do número 2 para você que já teve um relacionamento com essa pessoa? Quais são os pensamentos dela hoje em relação a você? Mentaliza, por favor, essa pessoa. Bom, essa pessoa aqui da opção 2 do pai Xangô, na linha de pensamento, essa pessoa aqui, gente, hoje é uma pessoa que vibra uma insegurança, ela vibra um medo, ela pensa muito nisso. Ela está com uma confusão emocional muito grande, isso traz uma indecisão para ela, tem sentimentos por você e pensa demais em você. Os pensamentos dela, é um pensamento na linha amorosa, se a pessoa te ama, ela tem um possível arrependimento por alguma coisa, é uma pessoa orgulhosa e que deseja ter sucesso com você. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem, ela já pensa em fazer isso, só que nessa mensagem ela vai falar alguma coisa ruim que está acontecendo com ela, ou seja, ela vai se abrir para você, tá? Ela vai falar alguma coisa para você, ela vai se abrir, ela realmente está sofrendo, vai te contar isso, ela vai falar que ela tirou um tempo para ela mesma, que ela precisava refletir a vida dela, ela vai te contar um monte de coisas desagradáveis que estão acontecendo com ela, tá? Essa pessoa não está vibrando hoje uma energia positiva, uma energia boa. Muitas pessoas se afastaram, se estão estagnadas e essa pessoa aqui ela vai te contar que depois que você saiu da vida dela, de uma certa forma nada está dando certo, tá? E ela vai sim se comunicar com você porque tem amor, tem orgulho ainda que ela vai passar por cima, porém, ela vai entrar em contato com você para te falar que não está nada bem depois que você realmente saiu dos caminhos dessa pessoa. Na linha de sentimento, essa pessoa aqui, como eu falei, é uma pessoa imatura, uma pessoa que errou, mas ela está vibrando aqui uma reconciliação por você e vejo ela te mandando uma certa notícia, como eu já te falei, contando coisas desagradáveis que estão acontecendo com ela e também falando que não perdeu a paixão por você e vai te pedir uma nova oportunidade, tá? Para vocês realmente conversarem, para vocês tentarem se acertar. Eu vejo essa pessoa com mais compreensão das coisas e eu vejo o destino ajudando vocês a ficarem juntos, tá? Aconteceu uma coisa muito desagradável onde vocês terminaram, mas vem agora o momento de uma transformação nessa relação. e essa transformação só vai acontecer porque você, você que está vendo esse montinho, você também deseja. Por isso que o destino vai interferir para poder ter essa transformação para que haja essa resolução entre vocês. Eu vejo possibilidades de vocês conversarem, sim, aonde vocês podem, sim, um falar da mágoa que tem pelo outro e deixar o passado para trás e se acertarem buscando um equilíbrio dessa situação. Mas eu vejo que você que está vendo esse vídeo, você vai ter que escolher entre dois amores. Entre essa pessoa que você trouxe para a mesa e uma pessoa nova que está na sua vida ou que vai chegar na sua vida nos próximos dias, tá bom? Essa é a tiragem aqui para a opção número 2, a opção do Pai Xangô. Essa pessoa que você trouxe na mesa ela está pensando e sentindo isso, que eu acabei de te falar, tá? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, adapte a sua situação, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta única e exclusivamente com a sua energia para realmente sair coisas relacionadas somente a você. Não combinou com a sua energia, faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa Jogamos búzios, tarô e baralho cigano, tá bom pessoal? Participe da promoção Vagas Limitadas Tem gente que fica em dúvida se participa ou não aí quando manda a mensagem já respondi as cinco pessoas diárias e aí já era que tem um limite, tá gente? Vamos ver a opção 3, a opção do meu, do nosso, do nosso querido Pai Ogum Salve meu Pai Ogum Salve a sua força A minha opção é número 3 Pensamentos e sentimentos dessa pessoa em relação a você A opção número 3 são para pessoas que nunca tiveram nada uma com a outra, tá? É uma amizade nova, uma amizade antiga Vamos ver aqui quais são os pensamentos dela Quais são os sentimentos dessa pessoa em relação a você no dia de hoje Ogum E Mentaliza a pessoa Traz a energia dessa pessoa pra cá Esse é o canal Enigma Enigma do Oriente É pessoal Quem gosta deixa comentário Quem não gosta não deixe comentário Opção do Pai Ogum Pensamentos dessa pessoa que você nunca teve nada em relação a você Pensamento de Amor Amor Essa pessoa tem sentimento por você já É uma pessoa que tem carinho sente alegria ao seu lado Está vendo as coisas com mais clareza com mais alegria Você traz com essa pessoa uma boa energia Ou seja você completa esse ser humano Esse ser humano quando está com você se sente como energia de plenitude de sucesso É uma pessoa que hoje o que ela sente por você só vem crescendo É uma pessoa que está em total evolução graças a você Vai se comunicar com você como sempre faz Eu vejo uma abundância de sentimento a sensualidade lá em cima Essa pessoa te acha sensual Essa pessoa te acha bonita te acha incrível Essa pessoa está encantada com você Porque você tem uma grande responsabilidade na transformação que você está trazendo para a vida dessa pessoa Você está recuperando esse ser humano Você está deixando essa pessoa uma pessoa totalmente diferente Aqui eu vejo para algumas situações que essa pessoa pode ter alguém pode ser um triângulo amoroso Onde você está trazendo clareza para essa pessoa E vejo essa pessoa decidindo por ti Para quem não é um triângulo amoroso essa pessoa está se envolvendo com você vai se permitir Eu vejo um crescimento na relação de vocês E vejo essa pessoa realmente se permitindo a um novo relacionamento E esse relacionamento tem a ver com você que está trazendo alegria para essa pessoa aqui Tá bom? Essa pessoa tem sentimento por você e na linha de pensamento só dá a você Você está disparadamente nos pensamentos desse ser humano Que coisa mais linda Sentimento O que essa pessoa sente por você? Embora ela não fale ou não Essa pessoa aqui tem muitos sentimentos por você Inclusive morre de ciúme de alguma coisa que você faz ou de algum tipo de roupa que você veste Mas essa pessoa não vai ligar para isso Por quê? A energia de vocês a química é tão forte que ela realmente vai se permitir se adaptar também ao seu jeito É uma pessoa que gosta de você gosta da forma que você fala da forma que você deixa ela à vontade Essa pessoa ela realmente adora a forma que você cuida dela e logo ela te procura novamente ela te vigia é uma pessoa que age sempre pensando em você ela não age mais com como eu posso falar de qualquer maneira você tem uma importância para ela e você trouxe ela para o racional você fez ela enxergar que ela é melhor do que ela imaginava e com isso as coisas estão mais claras Hoje essa pessoa ela quando pensa em você pensa num sentido novo na vida dela e a conexão de pensamentos de vocês é muito grande Você trouxe a verdade para a vida dessa pessoa Hoje essa pessoa sempre pensa com mais clareza sempre pensa com mais vibrações positivas Essa pessoa pode ser mais velha do que você no pensamento ou na idade Você trouxe um equilíbrio para ela Então hoje tudo que ela faz ela faz realmente com certeza graças a você A pessoa tem sentimento por você acredita que você também tem sentimento por ela Por isso eu vejo uma harmonia entre vocês cada vez melhor Você faz bem para esse ser humano Que coisa mais linda Que coisa mais gostosa Canal Enigma do Oriente Esse é o canal da coruja Lembrando que são muitas energias não tem como combinar com todo mundo E falando aí porque tem algumas pessoas que falam Mas só sai positivo Não, não sai positivo não Quando sai negativo eu falo Mas aqui eu vibro tanta positividade que se você lê nos comentários muitas coisas que eu falo aqui acontecem para muitas pessoas Por quê? Eu vim aqui para poder trazer para você uma maneira de pensar onde possa abrir os seus caminhos Então, abra sua mente para o positivo Aí você vai entender o que qual é o trabalho que eu faço aqui Um cigano quando entra na vida de alguém ele entra para melhorar O meu trabalho aqui é tirar a sua crença negativa e fazer de você uma pessoa positiva Mas eu não manipulo as cartas eu falo o que sai Tá bom? Portanto se não combinou com a sua energia faça uma consulta particular nosso WhatsApp 21997037548 Participe do nosso canal deixe o seu like se inscreva compartilhe esse vídeo conforme você ajuda o próximo você também é ajudado Tá bom? E participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Eu acredito em você Você acredita em você? No seu potencial? Se acredita dá um oi aí deixa um coraçãozinho Bom Opção 4 opção da nossa querida Nanã Buruque Vamos ver se essa pessoa aqui pensa Quais são os pensamentos dela em relação a você e quais são os sentimentos dessa pessoa em relação a você Lembrando que aqui são para pessoas que nunca tiveram relacionamento É uma amizade nova uma amizade antiga mas agora vocês estão naquela sintonia e vamos ver se essa pessoa como são os pensamentos dela em relação a você Para começar a conversa pensamentos aqui de amor de desejo um pensamento aqui de um novo amor essa pessoa essa pessoa te vê como uma pessoa diferente uma pessoa que com total possibilidade de cuidar dela de cuidar do coraçãozinho dela essa pessoa hoje vibra uma expectativa muito grande em relação a você tá é uma pessoa que ela quer saber tudo de você por quê? está encantada ou encantado com você vejo que essa pessoa sempre desabafou com você ou atualmente está desabafando com você e você tem segurado a onda dela você tem ajudado ela e com isso você tem segurado realmente a mão dessa pessoa e está dando uma direção a ela por isso eu vejo movimentações vejo essa pessoa decidindo realmente ficar ao seu lado eu vejo o renascimento de um amor aqui eu vejo que realmente vocês tem uma certa ligação e essa ligação deixa essa pessoa realmente com os pés fora do chão isso está trazendo um grande sentimento nessa pessoa em relação a você ela pensa demais em você pensa demais em tudo que está acontecendo entre vocês e na base que você está dando para ela e o sentido que essa pessoa tem o pensamento dela ela sabe que já tem uma ligação com você de outras vidas ela sente isso tá bom e falo para você essa pessoa realmente não estava querendo saber de ninguém estava fugindo de todos e de todos e você chegou realmente trouxe o melhor para essa pessoa e ela pensa demais em você e você já faz falta na vida dessa pessoa se tem alguém afastado dessa pessoa aqui essa pessoa volta a se comunicar com você logo logo na linha de sentimento Igor essa pessoa tem apego a você gente essa pessoa está nos seus caminhos essa pessoa vai tomar uma atitude vai ter um início com você com muita clareza eu vejo triunfo e vitórias aqui para essa pessoa vai ter uma conversa franca com você onde ela vai falar dos desejos que ela tem por você aí vem o sucesso vem a vitória vem o triunfo duas cartas de sucesso carta de atitude carta de movimentação essa pessoa gente é sua vocês vão ter aqui um relacionamento tá bom é uma pessoa orgulhosa uma pessoa somenta uma pessoa que vai querer te domar e vai se permitir ser domada também por você tá bom domada ou domado esse é o canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva e vocês são tudo de bom que tem no Youtube um beijo